Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, graças a Deus, graças a Deus, iniciamos um sábado, mais um sábado, neste ano de 2021, pelas graças de Deus, pela permissão do Pai Celestial, nós estamos iniciando mais um dia, mais um dia concedido por essa graça, para que nós hoje fiquemos mais ricos, mais ricos, mas como Júlio, eu vou ficar rico hoje? Claro, porque hoje, hoje, o dia de hoje vai te proporcionar tantas experiências, o que é riqueza se não conhecimento? Bobo é aquele que acredita que ser rico é ter dinheiro, não é de maneira nenhuma, ah Júlio, você é bobo, você que é bobo, acha que não, que dinheiro compra tudo, é mesmo, se dinheiro comprasse tudo, o rico não morria, rico não tinha problema com seus filhos, rico dormiria como anjos, não gente, a realidade é que a riqueza está no conhecimento, Por que Jesus, sábio dos sábios, diz para nós, juntais tesouros no céu, onde ladrão nenhum pode te roubar, onde a ferrugem não pode consumir, será que o Cristo é bobo? Será que o Cristo não é inteligente o suficiente? Será que ele não tem a inteligência para nos ensinar que a riqueza é aquela que nós carregamos para onde formos, inclusive, inclusive para o caixão, porque nós vamos passar por isso, não é? E o que nós vamos levar desta vida? O conhecimento, as experiências adquiridas, por isso eu reafirmo, hoje é o dia de ficar rico, então aproveite cada momento, aproveite, o que você vai fazer hoje? Aproveite, sabe a ideia de viver intensamente? A ideia de viver intensamente é você aproveitar cada minuto, para tirar dali o proveito, por exemplo, você está acordando agora? Ah não, Júlio, eu estou tomando meu café, esteja você fazendo o que for, faça intensamente, está tomando café? Ah, aproveite o café, pega ele, ó, hum, que delícia de café, isso é viver intensamente, está com a sua mulher do lado? Diga para ela, bom dia, minha mulher, seu marido? Bom dia, meu marido, seus filhos? Oi, bom dia, isso é viver intensamente, se você vai dormir agora, está nos acompanhando para ir dormir, então diga, Deus, que eu possa descansar na paz do Senhor, e viva intensamente, não adianta você que vai dormir, está preocupado que amanhã tem isso para fazer, tem conta para pagar, tem, não adianta, agora é hora de dormir, então durma, para de pensar no amanhã, já planejou? Já planejou tudo? Pronto, está planejado, quanto vai fazer amanhã? Agora é hora de dormir, nesse momento é hora de dormir? Durma! Isto é viver intensamente, porque Deus nos dá tudo quanto nós precisamos, o que eu vivo hoje, por permissão de Deus, é o melhor para a minha existência? Eu acredito nisso, eu acredito que Deus, sendo o Pai Celestial, o onipotente, onipresente, onisciente, Ele amou, Ele me ama intensamente, eu acredito que Ele só vai me dar aquilo que eu preciso, se eu precisar de um tropeção, Deus vai me conceder esse tropeção, se eu precisar de um impulso, Deus me concederar esse impulso, porque Ele é a meu favor, Ele é a seu favor, então Deus não está contra o meu crescimento, o seu crescimento, se eu precisar perder o trabalho, como dizem aí o emprego, é porque? Porque eu estou preparado para ter o melhor, se eu precisar passar por qualquer problema, é porque Deus concedeu a oportunidade de eu mostrar que sou capaz de solucioná-lo, poxa, é assim que eu ajo com o meu filho, é assim que eu tenho certeza que você age com o seu filho, coloca ele em situações desagradáveis momentaneamente a ele, mas necessárias para ele crescer, como é o caso de tirá-lo da cama cedo para ir para o trabalho, para ir para a escola, para o colégio, vamos filho, levanta, vamos, vamos, ai mãe, está tão gostoso, estou dormindo, levanta, vamos estudar, você é mau? Não, você é puro amor, agindo por amor, tirando ele do comodismo, da cama quentinha para ir para ir aprender, assim Deus faz com você, acredite, vamos orar? Vamos? Neste dia que amanhece pedimos, Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, pedimos a paz, a sabedoria, pedimos a força, queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor, queremos ter paciência, sermos compreensivos e prudentes, queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês e assim não vê-se não bem que há em cada um deles, Senhor, fecha os nossos ouvidos, a toda calúnia, mas guarda, Senhor, as nossas línguas de toda e qualquer maldade, para que só de bênçãos se encha a nossa alma, que sejamos tão bons e tão alegres, que todas as pessoas que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia, nós possamos te revelar a todos, que assim seja. Amém, 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 amém. Graças a Deus, não é? Bom, passamos a palavra então ao nosso irmão Augusto Irineu, que vai nos trazer uma mensagem de como parar de ter problemas de saúde. Quem não quer, não é? Parar com esses problemas de saúde, não é? Augusto Irineu, por gentileza, nos ensine. Que a luz do Cristo, ilumine sempre aos vossos corações. Lembrai a todos que a cura se encontra naquilo a qual se faz diariamente. E algo comum é propagar a fala. Aí, basta tu se lembrar de como o Cristo ensinava a todos para abrir todas as portas. Ele sempre chegava e assim propagava. O Senhor é convosco. A paz do Senhor se faça presente. E quantos, no seu cotidiano, no seu dia a dia, usam desse poder para fazer com que as portas se abram, o corpo se fortaleça, para que o mal se dissipe. Vigie o quanto está a falar, de que forma e o quê. Aquele que vigilante está, não permite o mal contaminar o coração. A mente, assim as palavras, são de amor, são de paz, são de força, são de determinação. E isso, tenha aí toda certeza, interfere na ação do corpo. O quantos muitos vêm a cá e reclamam que dói isso, aquilo. E nós falamos, limpa sua casa, perdoa, mas não entendem. Falam, eu tenho dor, mas não entendem que, enquanto cultivar essa dor, ela vai permanecer. Enquanto não propagar o bem, através de uma limpeza íntima, tirando essas mágoas, essas dores, ela não sairá. Jesus é o exemplo. Assim, cada um de vós que aqui está, lembrai sempre daquilo a qual ele exemplificou. Queres saúde? Muda teu pensamento, muda teu sentimento e tenhais certeza, as suas ações mudarão. Aí tu entenderá do quanto aqui é falado, refalado, para que tu faça das pequeninas ações, o meio poderoso de fortalecer a sua saúde física. Tu vai entender do quanto é importante hidratar o corpo. Tu vai entender do quanto é importante mastigar os alimentos. Tu vai entender do quanto é importante fazer caminhadas. Tu vai entender do quanto é importante sorrir, cantar. Coisas a qual muitos, ou a grande maioria, não faz. Bebem água quando o corpo cobra. Mastigar é um luxo. Quem mastiga correto? E desta forma não entendem. O corpo vai cobrar. Mais cedo, mais tarde, a conta chega. Ora, queres o bem? Aprenda a cultivar esse bem. Nós só orientamos. Quantas cirurgias já foram feitas? E as pessoas não compreendem. Saem de um processo cirúrgico e retomam uma vida fazendo da mesma forma, do mesmo instante. Não se dando o direito de repousar 24 horas, 48 horas, como na maioria das vezes é pedido. E queres um corpo forte. Ora, ação, reação. Enquanto não valoriza o ser grandioso da qual tu é, este ser se torna fraco. E não consegue o bem que diz que quer alcançar. Para que alcance o bem, tenhais a ação condizente com este bem. Deste modo, tudo quanto é orientado tem a sua devida força perante a sua devida ação. Vejais, está sendo trazido, mais uma vez, um composto medicamentoso, da qual vós falais, uma vacina espiritual. Já foram trazidas inúmeras, mas quantos que chegam e não conseguem receber? É aplicado, mas o corpo não assimila. Por quê? Tem pressa. Precisa vir receber e sair correndo para... Para o quê? Continuar da mesma forma. Esse composto é desenvolvido individualmente. Cada um de vós que está aqui hoje, os que estão mais distantes, mas que abriram um canal, estão sendo avaliados para que possam receber um composto perfeito. Para que haja uma ação perfeita. Para que restabeleça a perfeição da funcionabilidade física perante um impulso espiritual que vem diretamente do coração de Maria Santíssima. Mas, dependeis de vós. A ação promovida traz imunidade. Para que não fiques doente. Só fica doente aquele que não cuida verdadeiramente de si. Pois, enquanto não aprender, o mal sempre será mais forte. Quere saúde? Disciplina. Alimenta-se corretamente. Beba água corretamente. Divirta-se. Alegre-se. Sorria. Cante. São elementos fundamentais para a sua saúde. Aí verás que o trabalho vai fluir. Tu verás que a família estará mais forte. Tu verás que vai sobrar tempo para vir e orar. Vai ter tempo para a descontração. De tudo quanto, modo, a sinto desejar. Mas sempre dependendo dos vossos, das vossas ações. Não é o pedir. É estar pronto para receber. É isto a qual diferencia aquele que quer o milagre e aquele que conquista o milagre. É a ação, é a prática, é o sentimento aplicado que fará a diferença para que tu se restabeleça e se fortaleça. A ajuda tu tem aqui e quando daqui sair. Mas quando colocar os pés lá fora, como estará teus pensamentos? Voltará a ansiedade te impulsionar, a pressa te conduzir? Voltará a, na primeira, no primeiro derrapagem, vai voltar a ter maus pensamentos? A diferença é aquilo a qual irá fazer. A diferença é como tu vai se cuidar. É o que diferencia o vitorioso. Queres a vitória da cura? De harmonizar o teu lar? Sois vós. Nunca esqueceis disso. Sois vós. Aquele que vai fazer esse milagre acontecer. Nós podemos ajudar. Cirurgias serão feitas. Já foram feitas. Bastando a ti ter a disciplina e o comprometimento de agora em diante mudar. Aí o corpo muda. A vida muda. Porque tu assim o quer e o faz. Nunca será diferente. A sua ação faz a diferença. Nós ajudaremos. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Como é mais importante. Você é mais importante que os seus problemas. Lembre disso, tá? Você é mais importante que os seus problemas. Como nos ensinou. Como nos ensina o Cristo Jesus. Você é mais importante do que os seus problemas. Então pare de dar valor aos problemas. E se valorize. Obrigado, meu irmão Augusto Erineu, pelas palavras. Agora, Paulo de Moraes nos traz mais uma leitura dos quatro evangelhos. Passamos a apresentar os quatro evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Roustan. Narração Paulo de Moraes Continuando na leitura e explicações do capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo João, na narrativa do Lava Pés, vamos agora aos versículos sexto e sétimo. Aproximou-se, pois, Jesus de Simão Pedro e este lhe disse Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus O que eu faço não o sabes agora. Compreende-loás depois. A oposição de Pedro ao ato de humildade de Jesus era efeito natural do respeito que consagrava ao mestre. Jesus, porém, insistindo, lhe fez compreender em que condições deve colocar-se aquele que queira apacentar o rebanho do Senhor. A consequência foi que Pedro, cedendo, embora inconscientemente ainda, a um impulso de devotamento e de renúncia, se prontificou a ser purificado da cabeça aos pés. Respondendo-lhe, não sabes agora o que faço, mas sabeloás depois, Jesus deixa entrever a posição que teriam de ocupar Pedro e os que pretendessem ser os sucessores deste apóstolo. Fazia alusão à luz que a sua morte e a sua ressurreição, segundo o modo de ver dos homens, lançariam sobre as suas palavras. Os que se arvoraram em sucessores de Pedro, seloiam de fato, se lhe seguissem as pegadas e cumprissem as obrigações que daí lhes resultassem. Todo aquele que proceder como Pedro poderá dizer-se e é, indubitavelmente, seu sucessor. Sucessores de Pedro serão todos os que, achando-se em condições quaisquer de ensinar, de pregar, de servir aos homens, o fizerem com o coração e por meio do exemplo, com humildade, com renúncia, com amor. Desçam de seus tronos os que usam oficialmente desse título. Vão, humildes e brandos, pobres e dedicados, levar a consolação, a coragem e a fé a toda parte. Lavem os pés a seus discípulos, não com pompa diante da multidão a se persignar devotamente, mas a todas as horas do dia, edificando-os ocultamente com as suas virtudes. Deem o exemplo do que pregam, do que Jesus pregou. Não lhe desnaturem as palavras de infinito amor, mudando-as em palavras de ódio e de vingança. Preguem a paz em vez de semearem a discórdia. Façam esmolas em vez de receberem para si, como paga de suas preces, o óbulo destinado aos pobres. E poderão apelidar-se de sucessores de Pedro, de pastores do rebanho de Jesus, rebanho que é toda a humanidade. Versículos 8 e 9 Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respeitando o mestre tanto quanto o amava, Pedro se afligiu ao vê-lo pretender executar um ato tão servil. Jesus, porém, insistiu para que ele, vendo-o a praticá-lo, compreendesse quão necessária é a humildade ao homem. Pedro ainda não compreendia o objetivo oculto daquele ato e das palavras de Jesus. No primeiro momento, julgou tratar-se de uma purificação por ablução, necessária para torná-lo igual ao mestre. Eis porque pediu que este o lavasse todo. Mas, o que Jesus tinha em mente ao proferir estas palavras, que se dirigiam à humanidade inteira, naquela época e no futuro, se eu não te lavar, não terás parte comigo, era que se o homem não se submeter à lei purificadora que ele lhe trouxe, não atingirá o fim a que se propõe. Não esqueçais que, de um lado, a ninguém é preciso que se intitule de cristão para ser discípulo de Jesus e obedecer à lei de amor, e, de outro lado, que entre os judeus, a ablução era um meio de purificação levado a tais extremos que eles nunca tomavam uma refeição sem que previamente lavassem as mãos a fim de não conspurcarem os alimentos, caso, por inadvertência, houvessem tocado em alguma coisa impura. Versículos 10 e 11 Declarou-lhe Jesus São figuradas essas palavras de Jesus. Deveis compreendê-lo pelo que dissemos acerca dos versículos 3º, 4º e 5º. A lavagem dos pés simbolizava também a maneira porque os discípulos deviam percorrer o novo caminho em que iam entrar, depois de lhes haver o mestre limpado os pés de todas as sujidades de que o caminho velho os cobrira. Quanto a Judas, esse não estava disposto, no momento, a uma purificação qualquer. Bem é de ver-se que, para Jesus, aquele ato exterior nenhum valor tinha em si mesmo, como ato material. Que sua significação e seu alcance eram inteiramente emblemáticos, pois que, purificando os outros apóstolos, ele só não purificava a Judas. Sabia Jesus que este o havia de trair, pois sabia, conforme o explicamos ao comentarmos os três primeiros evangelhos, que tomaram uma tarefa superior às suas forças, que, portanto, faliria. O mestre lia-lhe o pensamento. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ao mesmo tempo que afirmava, sob o véu da letra, Sua posição e seus poderes com relação ao planeta e à humanidade terrenos, Jesus, dirigindo a seus discípulos essas palavras figuradas, Dava aos homens um ensino, como já o explicamos, E um exemplo de humildade e de renúncia. Ensino e exemplo, que se forem praticados pelos que lhe queiram caminhar nas pegadas, Serão meio de progresso e de depuração para todos os de boa vontade. Versículos 16 e 17 Em verdade, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O servo não é maior do que seu senhor. Todos os espíritos são iguais diante do senhor. Só a virtude estabelece entre eles hierarquia. Para o senhor não existem as condições sociais. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus faz desse modo uma alusão às ideias que germinavam sobre a divindade Que lhe havia de ser atribuída. Os homens, propensos sempre à exaltação, Teriam sido levados a colocá-lo acima de Deus, Dispostos a constituí-lo soberano dos céus. Sua figura teria apagado a do Criador. E afinal, não a apagou? Regra geral, não o afastou do pensamento dos homens. O culto principal, as orações dirigindo-se à trindade, Não se dirigem especial e nominalmente a Jesus? Não vedes em vossos dias Maria ser objeto de um culto, De uma adoração mesmo, Que lançam na sombra o Cristo e aquele que é, Desde toda a eternidade, Deus uno, único, indivisível? Jesus, que jamais se disse Deus, Que ao contrário, sempre proclamou ser o Pai, O único Deus verdadeiro, Teve a quem vista condenar de antemão A exageração humana que o colocaria acima de Deus. Se sabeis estas coisas, disse ele, Bem-aventurados sois se as praticardes. Desde que compreendais a igualdade entre os homens de boa vontade E o lugar que deveis dar ao mestre, Sereis bem-aventurados, Porquanto praticareis com sinceridade A fraternidade e o amor universal. O pensamento que ditou a Jesus essas palavras, Por ele dirigidas a seus discípulos, As estende a todas as épocas. Acompanhe no próximo programa, Mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Roustan Graças a Deus, Graças a Deus o sábado, Sábado do Senhor, Que neste dia você possa exemplificar a sua fé, Exercendo assim o amor incondicional ensinado pelo Cristo Jesus, Pois somos cristãos, Então sigamos os passos do Cristo. Que este dia seja repleto de muita espiritualidade. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima, Esteja agora e por todos sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima, Aproximando a espiritualidade de você. Música 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 Legenda Adriana Zanotto